Ampliar a produção e melhorar a qualidade do plantio. Quase 22 milhões de reais vão ser repassados neste mês para agricultores familiares investirem em projetos produtivos. De janeiro de 2012 a dezembro de 2014, 147 mil famílias foram beneficiadas. A agricultora familiar Edilúcia mora num assentamento agrário no Distrito Federal onde planta maracujá, batata doce, mandioca, feijão e outros produtos. Ela conseguiu diversificar as culturas por meio do programa de fomento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Meu objetivo era fazer meu plantio, né? Pra mim tá tendo uma saída aqui dentro, porque eu só tirava o bolso da família. O programa transfere dinheiro para produtores familiares assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais em situação de extrema pobreza, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e com renda mensal de até R$ 77,00 por pessoa da família. O recurso é transferido diretamente aos beneficiários por meio do cartão do Bolsa Família e deve ser investido em atividades produtivas, com a orientação de especialistas em assistência técnica e extensão rural, Outra modalidade desse programa se chama Fomento Semiárido e transfere R$ 3.000 às famílias em situação de extrema pobreza e de pobreza, com renda per capita mensal de até R$ 154,00, que moram na região do semiárido brasileiro e têm tecnologias de armazenamento de água para a produção de alimentos, como as cisternas. Das quase 150 mil famílias que participam do programa de fomento em todo o país, cerca de 89 mil já receberam todo o dinheiro que é pago em parcelas. A família da Edilúcia, por exemplo, recebeu em três vezes um total de R$ 2.400,00, que foram usados para aumentar e melhorar a produção aqui na propriedade. Um dinheiro para gerar dinheiro. A gente mostra alternativas de rentabilidade alta, para eles poderem estar investindo dentro da própria chacra, para futuramente estar trazendo mais dinheiro para a chacra. E aí eles podem fazer o que quiser, ou aumentar a área de plantio, ou então começar a investir na chacra com uma casa melhor, eletrodoméstico em geral, é mais ou menos isso daí. Este mês, cerca de 22 mil famílias começaram a receber a primeira parcela do dinheiro, em repasses que somam mais de R$ 21 milhões. São recursos não reembolsáveis, que são definidos em duas parcelas, executados em duas parcelas para as famílias beneficiárias, sendo a sua liberação a partir do projeto técnico estruturado e acompanhado, e autorizado pelo MDA e pela empresa de assistência técnica, que faz assistência técnica diretamente ao produtor ou ao beneficiário. Legenda Adriana Zanotto